O meu boneco mais forte no momento, eu vou aproveitar pra upar logo ele pra pegar os equipes mais bolados Depois eu pego a menada na rede Depois eu pego o zóio Ai, zóio Tô indo na 100 Também Tá com o Juggernaut aí? Não, tô de volta Ah tá, é outro malucão Tô falando caminho diferente aí Ah, estourou, cara No chão, cara Estourou pra fugir, cara Como é que ele mal... Ah, malucão Passa a caça pra abrir, vai tomar cu Malucão estourou pra fugir Vou segurar o caixão aqui na cena Malucão indo juntar vocês aí Ah, não deixou fazer finalização Ah, não deixou fazer finalização Cês tão ganhando, cês tão ganhando Mano, mata isso, cara Cara, o Urochi tem vida, velho O cara vai morrer, mano Vocês conquistaram a área Porra, maluco Tomei a A aqui Até que esses caras aí tão... Tão bem no vizinho, tão de boa Vocês perderam a área Aí, ó O retardado vai sozinho no bagulho Meu Deus do céu, mano Tô indo na A Cuidado lá, hein Eu tô aqui na C Tô segurando Tem dois malucos lá, tava juntando o cara Cuidado que a base deles é bem aí, né Tá dois x2 ainda Ó, três x2, ó Sai daí Morreu É, já morri, já O... morri pro... O... morri pro... Aí... quatro x2 Os cara Morri... morri por figaro É, pô É, pô Eu praticamente só jogo... É, conquista 4 x4 Do mínimo Ah, é, do mínimo Conquista não, menchá Deve ser isso que ele falou, mas... Conquista do mínimo é uma coisa de palavra diferente Tá falando o que? Com o Lucas? Não, né Tá falando com o Lucas? Hã? Tá falando com o Lucas, não, né Não, pô Tô falando com o parceiro meu aqui Ele joga também, men Ele jogou um pouco Caralho, é o Orochi, viado Parado fazendo nada Perdendo tempo Aí, pô Aí Ó Três x2, o Orochi vai aí também Ai, ai, ai Caralho, mano Que que esse animal tá fazendo aqui, cara? Sai daí, mano Ou luta com ele Ou vai fazer outra coisa, cara Caralho, é muita burrice, mano Caralho, é muita burrice Olha os caras perdendo tempo fazendo... Isso, tá Agora sai daí, animal Foda Caralho, mano Caralho, mano Caralho, mano Os caras, porra Perdendo tempo parado um na frente do outro Filha da puta Ó, tem um malucão aqui na semen Aqui, 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 aqui Cadê? Ele tá aqui Vou lutar aqui Na verdade tem dois aqui, né Tem três Boa, boa Boa, boa Estourou Cai, não sei como Caiu, velho Caiu Caiu Não, caiu do jogo não Caiu, caiu do Orochi ali Que estourou Ah, tá Ah, tô sem vida, mano Malucão aqui Ele vai estourar, tá todo mundo nele, ó Isso é um Celto, cara? Ele é um Celto Ele é um Celto Não morreu Mata isso, cara Caralho Ah, animal Vou testar quem tá aqui Porra, mano Ai, chegou dois aí, ó Ai, chegou dois aí, ó Ai, vem... Ai, na moral É muita buquinha Eu tô indo ao dominar B Já que tá geral aí Ai, é muita buice, caralho A gente tava ganhando, a gente tava ganhando, mano Porra, mano Filha da puta Burro, cara É por isso que os caras não juntam, cara Os caras mais altos não juntam ninguém, mano Que dá merda Olha, cara Geraldo não tá indo, ó Torna aí, né, Celto? Não, não, vem não Vem não Vem não Tem outro maluco aí, Anno Corre, 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 vem Dourou uma trap aí Se fudeu, seu otário Corre atrás do meu amigo agora, porra Vou te matar também, hein Moral, que merda, cara Executei o dois, Daniel Executei, porra Filha da puta, mas morri com o terceiro Porra Peguei a A aqui Pegaram a C, mano Nada, eu morri, porra Executei os dois Mano, executou os caras Executamos os caras Olha o Minangão Olha o Minangão Eu tô perdendo Eu tô diante Lutar é a porra Vai perder Eu tô jogando bem, mas porra, mano Tá foda É o time, cara O moleque do nosso time são pão pra caralho Ó Os personagens pudres, ó Vai juntar todo mundo nele Vai estourar Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, cara Olha isso Olha aí, o cara tá de vida cheira Porra, né Caralho Agora tem um mendigo aqui, ó Ah, tô abalado Vou renascer Morri por o Rocha O Rocha tá spawnando a R1 pra caralho É só o que ele quer fazer, mano Eu matei um? Não, mas que mulher da parte, meu irmão É que a gente precisa da pra comigo, cara Não, não Não, não Caralho Porra Não, não Não, não 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 Porra, moleque Eu sou sinistro pra caralho Eu sou sinistro pra caralho, Davi Porra Caralho Eu sou sinistro pra caralho nessa porra, viado Porra, moleque Porra, moleque Eu agrupei todo mundo sozinho, mano Sai Sai Porra Ai, tem dois equis em mim Tem dois em mim Tem dois em mim Tem dois em mim Eu tô indo, tem dois Derrubei, derrubei, maluco Eu tô indo, tem dois Derrubei, derrubei, maluco Eu tô do caralho Matei, esse aqui tem um Matei, esse aqui tem um Matei, esse Boa É isso, é isso, é isso, é isso Ai, filhão da puta Ele vai me derrubar Ai, ai Ele vai estourar Ele vai estourar Ele vai estourar A gente tá abalado também, mano Sua equipe está abalada Ai, 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 vai me derrubar Ai, 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 vai me derrubar Ai, 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 vai me derrubar Ai, 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 ai Ele tá doido pra te derrubar Vai morrer, ó Boa Executei ele Vai tomando o cu Vai tomando o cu Calma É só a gente segurar Segura, segura Vamos, vamos lá Pra que é isso, animal Ou ia passar ali, filha da puta Tá revivendo aqui, tá revivendo aqui Tá revivendo aqui Aonde, aonde, aonde Aonde a gente matou o Celta, filha da puta Que eu não consegui acertar ele Matei É isso, é isso, é isso, é isso Já me parece que isso que tá aqui Ah, não Tomar cuidado com os Orochi, man Vou dominá-la Puta que pariu Tô aqui na 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 Tô na C aqui, hein Os caras tão tentando dominar Boa O Orochi foi Matei o Orochi Falta só um, falta só um É, filha da puta Ah, matei filha da puta Caralho Moleque, eu ganhei esse jogo Porra, na moral Eu ganhei esse jogo Boa, moleque Boa, moleque Eu ganhei muito, Davi Tu é doido, moleque Caralho Caralho, moleque Olha meu freg Tu é louco Vai ficar meu primeiro e segundo, moleque Porra, você é louco Caricatinho